Bom dia, amor! Bom dia, Mônica! A mamãe tem uma surpresa pra você! Vem ver! O que foi, Mônica? Essa pola-pula tá com outra bolinha, né? Vou na rua comprar mais! Cheguei, Mônica! E olha o que eu trouxe! Dois socos cheios de bolinhas! Agora vai ficar bem legal! Vocês estão divertindo muito, né, Mônica? Pode aproveitar, porque os amiguinhos estão chegando! Cadê você? Achou! Olá, crianças! Não pulem, gente! Pode brincar!